Vamos rapidamente a Bahia conversar com a Rádio Sociedade de Salvador, onde está Armando Mariane. Bom dia, Mariane. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, no estado da Bahia, a notícia que corre hoje, que está havendo um reforço, um investimento maior no programa Minha Casa Minha Vida. O que levou a presidente Dilma a recomendar que o programa realmente vá à frente e vá com todo vapor? Bom dia, Armando. Bom dia aos amigos da Bahia, aos nossos amigos de Salvador. Um grande abraço. Eu diria para você que foi o sucesso de execução dessa primeira etapa. Eu diria que as metas estão sendo alcançadas de forma mais efetiva. E isso também possibilitou com que a própria presidente pudesse aumentar essas metas com mais 400 mil unidades. Ou seja, ainda falta se definir a distribuição dessas unidades nas faixas e nas modalidades do Minha Casa Minha Vida. Mas isso fez com que nós tenhamos já hoje 1,6 milhão de unidades contratadas, o que nos permite ter um horizonte de contratação se ampliando o processo. Ou seja, o próprio sucesso do Minha Casa Minha Vida ditou a expansão do programa Minha Casa Minha Vida com mais 400 mil unidades. Ministro, eu queria aproveitar rapidamente e perguntar para o senhor sobre essa parceria com o Banco do Brasil, que agora a gente sabe que o Minha Casa Minha Vida 2, assim como foi com a Caixa Econômica, agora é com o Banco do Brasil. Como é que foi isso? Isso foi primeiro uma recomendação da nossa presidente Dilma, de poder possibilitar à população ter mais agentes operando. O Banco do Brasil é um banco que tem uma capitalidade muito grande no nosso país, tem muitas agências presentes em muitos municípios, e isso também facilitará, além de termos já a Caixa Econômica, que é um banco operoso nessa área, mas também ter essa possibilidade de atendimento a mais gente com outro agente operacional, como é o Banco do Brasil. Então, vamos lá.